A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal concedeu eliminar a Folha da Manhã e desobrigou o jornal de publicar sentença em que foi condenado por dano moral. Quem tem os detalhes da decisão é o repórter Adilson Mastelari, que está ao vivo no STF. Boa noite, Adilson. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. A ação que resultou na condenação foi movida por conselheiros do Conselho de Contribuintes que é o órgão recursal das decisões proferidas por delegados da Receita Federal em processos relativos ao imposto de renda de pessoas jurídicas contra a matéria publicada pela Folha de São Paulo em maio do ano 2000. Em 2001, a Folha foi condenada pelo TJDFT a pagar indenização de R$ 3 mil a cada um dos conselheiros que moveram a ação e a publicar a íntegra da sentença com o mesmo destaque da notícia considerada ofensiva. Em 2007, o TJDFT confirmou integralmente a sentença. E ao conceder a liminar, a ministra Rosa Weber destacou que o direito de resposta previsto na Constituição como legítimo limite material à liberdade de imprensa não se confunde com a ordem de publicação da sentença no jornal. A relatora observou ainda que a decisão do TJDFT confirmou que a condenação é de janeiro de 2008, portanto, anterior ao julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental ocorrido em novembro de 2009, o que poderia justificar a inviabilidade da reclamação. William. Obrigado, Adil.